Eu continuo a contar com uma história, um lugar que não tem mais tempo Das horas passam e eu continuo a contar com um canção Por favor, amor, eu vou ter você aqui Vai ver, amor, é assim mesmo Embora eu possa ter você, ainda haja alguma chance Eu sei que você sorrindo com o sonho Imaginando que essa pode ser a minha última chance Eu não sei porquê Dói tanto assim Como uma chuva O que vai dentro de mim? Passa até as horas, é que é melhor ficar calado Deixa eu olhar pra você e me sentir feliz O que tem o silêncio, difere baixo, não tem trato Então meu abraço é forte, Deus fica assim Vai ver, amor, é assim mesmo Embora eu possa ter você, ainda haja alguma chance Eu sei que você sorrindo com o sonho Vai ver, amor, é assim mesmo Vai ver, amor, é assim mesmo Embora eu possa ter você, ainda haja alguma chance E essa pode ter você, ainda haja alguma chance Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê